Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online para metais do projeto orquestrando o brasil nessa aula nós faremos um pouco de flexibilidade com articulação importante lembrar que o fluxo de ar é o protagonista de todo esse processo do mesmo jeito que você trabalha ele para fazer a flexibilidade quando você acrescenta a língua para fazer a articulação a língua de maneira nenhuma pode cortar o fluxo de ar evitando aquele som picado vou dar o exemplo se eu movimento a língua muito alta enquanto eu estou fazendo a articulação a gente vai ter esse resultado o que a gente vai buscar nesse exercício é exatamente o contrário disso uma nota precisa se conectar à outra mas uma nota só termina quando a outra começa isso a gente chama de conexão então mantém o fluxo de ar constante e faz o movimento com a língua para poder somente articular as notas e não cortar as notas devendo soar dessa maneira portanto o fluxo de ar ele deve ser exatamente o mesmo do ligado e também para o separado chegando nesse resultado vamos lá primeiro eu faço aqui e você repete de onde você estiver nós vamos fazer uma vez ligado só a flexibilidade você repete depois a gente faz o separado só o separado e você repete e assim nós vamos construindo a nossa série de exercícios e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.